Vai que é salve, salve aí, Márcio! Salve, salve! Aê! Valeu, Márcio! Olha a casa de papel aí, ó! Salve! Existe Chiquinha aí, ó! É exclusivo aí, ó! Carreta da Alegria! Tá bem? Popstar, hein! Vem pra cá! Rodando aí o final de semana todinho! Aí, ó! Aí o Kiko aí, ó! Vem pra cá, galera! Sucesso aqui, ó! Popstar! Aê, Fofão! Manda aquela lua pra galera aí, ó! Tamo junto! Tamo junto! A galera merece uma pizza! A galera merece uma pizza! Merece? Eu sei que merece! Té, tê, tê, tê... Té, tê! Té, tê, tê...